Eu tive essa arrumadinha Ah, ela riu? Por que eu pulei? Alice, você estava rindo, Alice Acorda que ela vai... Ela está te fazendo rir, Alice? Sua irmã está te fazendo rir, é? Já acabou aquela Ah, pula... Essa era boa, viu? Escorrega, faz a mãe que escorrega a mãe Escorrega a mãe Alice! Tchau, tchau!